É uma jogada ali que o Edgar faz bem, né? Até antes do jogo o repórter veio me entrevistar, falou que faltava pra fazer o gol com o Edgar. Eu falei que ele vai bem ali na linha de fundo, a diferença dele pro Pimentinha, que o Pimentinha vem mais por dentro. E ele na linha de fundo ele cruza bem, graças a Deus eu pude antecipar o zagueiro ali e consegui fazer o gol. Faltava esse gol pra você aí, hein, Jamie? Não é faltava, a gente sabe que futebol é assim, tem dia que a gente vai ter três, Xando não vai fazer, tem dia que a gente tem um e faz. Hoje eu tive um e fiz, mas aí continua crescendo, muito tempo parado, dois meses é complicado, mas graças a Deus eu venho evoluindo aí. Mas a confiança a gente não perdeu não. A gente aconteceu de uma derrota, podia ter vindo antes, podia ter vindo depois, mas foi no jogo contra o América. A gente entrou focado nesse jogo aí, a vencer, a dar o nosso melhor e se entregar dentro de campo. Depois fizemos um jogo equilibrado, graças a Deus aí, em todos os setores conseguimos fazer o gol, suportar bem a pressão deles ali atrás e tá aí. O resultado, os três pontos que nos colocam direto na briga mais uma vez.